Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Hoje é o dia 16 do Desafio Criativo e o desafio era convidar alguém pra tomar um café só que como a gente tá em Dublin, na Irlanda eu convidei o Carlos pra gente... Olá, menina! pra gente ir tomar uma pint. Cheers! Música Sabia que aqui na Irlanda, eles falam eslantia? Eslantia? É, é em gaélica, é em irlandês. Quando você for brindar, é saúde. Então eslantia. Eslantia de novo. Eslantia! Eslantia! Olha, Maria Quer Viajar também é cultura, meu velho! É claro! Primeiramente, obrigado pelo convite! E você também tem YouTube, né? Manual de Intercâmbio. Segue ele lá no YouTube e no Instagram. Procura lá, a Maria Quer Viajar, vocês têm. Se vocês não seguem Maria Quer Viajar no Instagram, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E segue lá também, a manual de intercâmbio Maria, vai pôr tudo aqui na tela. Ela tá aqui embaixo, meninas, tudo bom? Tá focando no Instagram. E se inscreve no canal do YouTube também, tem que escrever no dela e no meu, viu? Isso mesmo, vamos arrasar. Sim. E hoje, o que o Carlos vai falar pra gente? Uma história, eu pedi pra ele contar pra gente, uma história divertida de viagem. Alguma perrengue, alguma coisa que ele passou na viagem dele. Qual que é? Uma história que te deixou, assim, doido na viagem? Menina, eu acho que foi a minha primeira história com migração. Aonde que foi? Foi lá na Itália. Quando eu cheguei na Itália, nessa minha primeira viagem. Eu nunca tinha saído do buraco da minha cidade lá no Brasil. E acho que, assim, a primeira imigração que eu fiz na história já foi aquela história do arco da véia, a cabeluda mesmo. Gente, eu cheguei lá na imigração. Eu tinha estudado italiano antes de eu sair lá do Brasil. E eu cheguei lá no aeroporto, todo cagado de nervoso, todo... Gente, eu tava muito nervoso. A mulher, ela perguntava as coisas pra mim. Eu jurando, eu tava jurando que eu tava deitando no meu italiano. Ela perguntando as coisas pra mim lá na imigração dos meus papéis, as coisas. E eu não conseguia entender nada do que aquela mulher falava. E eu comecei a ficar... Aquilo tava me dando mais e mais nervoso ainda. Eu já tava nervoso da situação de migração. Que você sempre pensa no pior, né? Você falar... Não adianta. Você pode ter todos os seus documentos certinho. Quando a gente veio, a gente tinha contrato de trabalho. Tinha tudo perfeito. E eu suei, assim, eu falei assim... Nossa, vocês não vão deixar a gente passar. Vocês não vão deixar a gente passar. A gente sempre fica lá pensando no pior. Meu Deus, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Sempre dá um cagasse. Não adianta. E eu acho que essa foi a minha pior experiência da vida. Sério. Porque eu suava também de um jeito que... Eu não conseguia lembrar na hora o que que tava acontecendo. Depois de um tempo, o meu namorado começou a me falar... Carla, você falou isso, isso e isso pra ela. Falei. Ela perguntou isso e eu não consegui responder. Eu falei, o quê? Porque a mulher começou a me perguntar as coisas. E eu comecei a responder tudo sim. 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 E nisso chegou uma hora que ela me perguntou... Ah, vocês tão vindo a turismo? Eu falei, sim. E não era. E não era. A gente tava indo pra tirar a cidadania. E a primeira coisa que eu falo pra vocês, gente... Uma dica da vida. Nunca minta na imigração. Não minta na imigração, gente. Eles descobrem, eles sabem quando você tá mentindo. Eles sabem de tudo. Eles têm um termômetro ali que sente a pessoa. A mulher, com certeza, ela sabia que eu já tinha me cagado todo. Mas e deu certo? O que aconteceu? Não, deu super certo. Não, é porque eu tinha todos os meus documentos. Mesmo eu falando que eu tava de turismo, mas eu não tava de turismo. Meus documentos, eles estavam todos ok. Não tinha nenhum motivo pra ela me mandar embora, Brasil de volta. Ou me barrar. Não tinha nenhum motivo. Mas ela só continuou perguntando as coisas pra mim, muito desconfiada. Aí depois, quando o Lucas, ele veio logo depois de mim, do mesmo guichê. E ele desfez toda a confusão. Porque ele é uma pessoa plena, é uma pessoa centrada. Meu objetivo de vida é eu evoluir igual aquele ser humano. E ele veio logo depois. E ele começou a explicar. Não, senhora, ele falou que a gente veio pra turismo. Mas a gente não veio pra turismo. A gente veio pra morar aqui. A gente vai fazer cidadania. Aí ela pegou, ela tava... Ela deu um sorrisão assim e falou Ah, eu quero os documentos, por favor. Fechou a cara na hora ali, assim, pra ele. Ele falou Só que os documentos dele, amor, tava comigo já. Do lado de fora, porque tava tudo na minha bolsa de lado. Na minha bolsa de mão. Vocês têm ideia disso? Que o Lucas era o próximo do guichê. E todos os documentos dele estavam comigo. Aí eu falei, meu Deus, agora sim que vai dar merda. Só que daí o Lucas também, ele tinha todos os documentos dele. Tava tudo certinho. Passaporte, dinheiro, que é o principal. O seguro saúde que eles pedem lá também. Tava tudo certinho. Então não tinha motivo pra ela barrar. O meu cunhado, que foi o terceiro a vir, ela já não quis nem mais olhar pra cara dele. Ela falou, vai direto. Só carinho bobo pra essa barzinha. Ai, preciso, foi o mais favorecido. Foi o mais favorecido. Ela cansou com vocês deles. Ela cansou. Eu falei, não quero mais essa brincadeira. Sai, tudo bom, sai daqui. E você tem alguma história engraçada também? Eu tenho. Eu tenho uma história terrível, terrível. Que o dia que eu contei pra minha mãe, eu já tinha já 22 anos. Ela falou assim, você nunca mais viaja na sua vida. Misericórdia. Vou até tomar um gole. E eu, meu marido e dois amigos nossos, um primo dele e uma amiga nossa, de carro, de Goiânia, pro Paraguai. Aí a gente foi pra Foz do Iguaçu, ficou hospedado em Foz do Iguaçu. E ali é divisa, é Argentina e Paraguai. Ah, lá naquela fronteira, que todo mundo vai pra trás do gigante. É, a terceira. E a gente ficou hospedado em Foz do Iguaçu e ficou viajando ali pra Portugal, ó. Pra Argentina e Paraguai. Aí, tem um lugar lá que marca exatamente a divisão dos três lugares. Brasil, Argentina... Brasil e Argentina e um pedacinho de Foz. Sabe assim, é bem a divisão, bem no caminho. E aí eu falei assim, a gente tem que ir nesse lugar. Eu pesquisei e esse lugar é meio que assim, é... Você tá nos dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Eu esqueci o nome, tem um nome. Se eu descobrir o nome, eu escrevo aqui. Ah, é, que é o ponto do nada. Aqui não é nem o país, nem nem o outro. É o nada. E é super turístico. Sei, já ouvi falar. Só que estava fechado para a reforma. E a gente não sabia que estava fechado para a reforma. O fechado para a reforma é uma fitinha amarela em volta do monumento e só. E é um parque enorme em volta. Eu falei assim, ah, tá fechado ali, mas a gente pode passear no parque. Pois muito bem, fomos passear no parque. Andando, andando. E aí foi escurecendo e a gente não percebeu. E a gente andando no parque, no mato, não sei o que, e olhando, muito bonito. E tinha um rio. Aí nós estamos muito bem olhando nesse rio, olhando assim, nossa, que rio bonito e não sei o que. O bendito do rio é um rio que o pessoal usa para poder fazer contrabando. Misericórdia, gente. Eles atravessam o rio com os barquinhos, com coisas ilegais. Não só droga, mas coisas ilegais. E muitas vezes droga, arma, essas coisas. Gente! E aí o negócio estava fechado para reforma. Aí a gente sacou que estava meio estranho um barco, uns caras no barco, não sei o que. Aí a gente falou assim, vamos embora. Já não está bonito, não está divertido mais. E aí a gente foi embora. Só que para subir, a gente desceu uma decidona enorme. E nisso, o Sheldon Led, meu marido, já tinha sumido na barqueada. Ele saiu andando, andando, andando e sumiu. E a gente não achou o Sheldon. Mas vamos subir, que ele vai subir. E a gente foi subir. E um chão ruim de andar, sabe? Escorregando a terra. Tipo língua, assim. É! E a gente subiu, não sei o que. De repente, Sheldon volta. Tentando falar alguma história. Tentando contar alguma coisa para a gente. E ele meio que voltou a correr, eufórico, né? E não sei o que. Enquanto ele está ali tentando, desce. Uma S10. Sabe essas caminhonetes? Cantando pneu, numa velocidade enorme. E aí a gente entrou no nosso carro. Porque a gente desceu de carro até um pedaço. E desceu o resto a pé. Aí a gente tinha se encontrado todo mundo no carro. Para subir a ladeira e voltar para a cidade. A hora que a gente chegou perto do carro. Essa S10 veio e fechou o carro assim, ó. E parou. Cantando pneu. E desceu do carro. Gente, desceu quatro homens com as armas desse tamanho. Que não era a polícia. Era a polícia. Ah, que bom. As armas desse tamanho. Eles desceram já com a arma na mão. Eles não chegaram a apontar para o nosso rosto em nenhum momento. Mas eles ficaram com a arma na mão. Mostrando. Uma mão no gatinho. Isso aqui é uma arma, querida. Meio para baixo com as armas desse tamanho. E os caras segurando assim. E aí eles começaram a falar. E eu não sei que língua que era aquela. Mas eu entendi. Acho que era um espanhol. O que vocês estão fazendo aqui? Quem são vocês? Vocês vieram aqui para usar droga? E o que vocês estão fazendo aqui? Não sei o que. E aí começou um desespero. E a gente nervoso. E não sei o que. Aí virou para o Shelton e para o primo dele. E falou assim. Cadê o documento de vocês? Quem são vocês? E a gente vai revistar esse carro. E revistou o carro tudo. Aí no carro tinha travesseiro. Tinha água. A gente tinha comprado um engradado de água para beber no hotel. E tinha coisas normais. Nossas bolsas, nossas câmeras. Só isso. E eles começaram a revistar. E aí a amiga nossa que estava com a gente já começou a chorar. Coitada. Moça, a gente não está fazendo nada não. Moça, a gente não é criminoso, não é contrabandista. Aí eu sei que a hora que acalmou. Isso, meu coração já estava assim. A hora que acalmou e a gente respirou e falou assim. A gente não vai morrer nesse rolê. A hora que a gente acalmou, um policial o mais baixinho dele chegou perto de mim. E eu fui conversar, né? Aí eu falei assim. Moço, por que vocês estão tão agressivos? Por que a gente fez errado? Aí ele com a arma na mão ainda. E a pergola falou assim. Moça, vocês estão numa área não sei de que. Ele quis dizer que era uma área muito perigosa. E a gente está aqui porque tem um grupo de cara. De não sei quantos, tipo assim, uns 10 caras. Que chegaram por esse rio. Esse rio é para contrabando. E eles chegaram por esse rio. E eles estão nesse mato. E nós estamos atrás deles. Misericórdia. Misericórdia. E só que a gente viu que vocês é meio playboyzinhos. Vocês estão bem vestidos. O carro é muito bom. Vocês estão todos com o celular bom. A gente viu que vocês não coisam. Não era da galera deles. Mas a gente chegou aqui para prender vocês. E a gente pensou que vocês eram lá no práfico. Aí a minha amiga. Não, moça. A gente do bem. A gente do bem. A gente é turista e não sei o que. Aí tinha um grandão super puto de raiva. Aí ele falou assim. O que vocês estão fazendo aqui? Me fala o que vocês estão fazendo aqui. Se está fechado o parque. Você não viu aquela fita amarela? É proibido você estar aqui. Vai gastar um dinheiro. Vai fazer o seu tema. Aí a gente, moça, a gente só veio tirando as fotos. Aqui não é lugar para tirar foto. Não, vai embora. Não sei o que. Aí a gente entrou no carro e subiu. Sabe o silêncio? A gente não falou uma palavra até chegar no hotel. A única coisa que a gente escutava no carro era a minha amiga. Calma suspira, tá coitada? Esse dia, esse dia. Eu não contei para minha mãe. Eu contei para minha mãe depois que a tela já acabou e a gente chegou em casa. É aquela história. Ela mandava me buscar. É aquela história de tipo, nossa, aquele dia foi louco, hein? Marcou o que cagaço. Que cagaço. Ah, e a história que o Sheldon queria contar. Lembra que ele sumiu e veio correndo? Ele entrou no mato e achou um casebre. Uma casinha de madeira super velha. E tinha um velho que morava sozinho na casa. E ele estava na porta da casa. Sabe aquele pessoal que faz cigarro de palha? Eu não sei se é de palha que fala. Eu acho que deve ser. É, e ele estava fazendo um cigarro. E o Sheldon chegou para conversar com o cara. Ah, está tudo bem, não sei o que, não sei o que. É um espanhol muito mal falado, né? Sheldon, não é? O Sheldon, não é? O Sheldon, não é? O Sheldon. E aí disse que o cara falou assim para ele. Eu não aguento mais isso aqui. Não aguento esses caras aqui. Eles entram na minha casa, eles fazem o que eles querem com essas armas na mão e não sei o que, não sei o que. Aí a hora que o cara contou isso para o Sheldon, o Sheldon falou assim, deu merda, a minha mulher está lá sozinha com os meninos, eu vou lá pegar a minha esposa e passar. O que eu estou fazendo aqui? E foi quando ele chegou correndo, ele chegou junto com a polícia. Ele ia contar isso para a gente, vamos embora que vai dar merda. Só que depois que acalmou e a gente conversou, a gente não sabe se o velho estava meio que doido, contando. Sabe essas pessoas que moram sozinhas, muitos anos, ficam isolados, ficam doidos? Sim. Porque ele meio que não estava contando nada com nada. Sabe a pessoa que não conta uma história com uma linha de pensamento? Sim. Aí o Sheldon pensou duas coisas, ou o cara estava doido, ou eram os bandidos que a polícia queria prender achando que era nós, que ficam lá na casa dele, passando com as armas e ele veio. E a moral da história, a gente não sabe o que é, e a gente ficou com um cagaço e nunca mais a gente entra em floresta nenhuma e nada que tem a fitinha amarela acabou. Menina, cá entre nós, acho que a história de Maria é muito mais pesadona que a minha. Acho que aqui se for um concurso de histórias desse seu desafio criativo, acho que a da Maria, ela já ganhou, ela já zerou tudo aí, meu bem. Porque a minha não está nem no pé. Foi muito doido, foi muito doido. E aí no outro dia a gente foi para o Paraguai, para poder comprar as coisinhas bugiganga mesmo e tal. Mas assim, a viagem inteira ficou marcada com esses policiais querendo prender a gente, achando que nós éramos traficantes e a gente... Não, e o deboche do policial, não sei, você é muito playboyzinho, por isso que a gente não vai prender vocês, vocês são muito leite com pêra. Ah, tu boa, meu prazer. Aí eu falei, aí a minha amiga... Julgamento social agora, moço. Foi com ela que eu fiz a patuna despedida. Ai, que fofa. É, aí a minha amiga falou assim, ai, não sei o que, a gente é do bem, a gente é do bem. Foi muito bom, foi muito bom. Como é o nome da sua amiga? Mônica. Mônica, um beijo, Mônica. Tadinha da Mônica. Ai, foi bom, né, o vídeo, gostei. Sim, gostei também. Então tá, gente, muito obrigada por ter assistido, deixa nos comentários qual foi a história mais radical, uma história muito louca que aconteceu nas suas viagens, que a gente quer saber. Deixa seu like, se inscreva-se no meu canal, no canal do Carlos. Por favor, né, gente? E o Jimmy, o meu amigo, também tá fazendo o desafio criativo junto comigo. Eu vou deixar aqui nos cards pra você acompanhar o desafio dele. E até amanhã no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Achei-te é rápido! Foi muito bom, achei também.